Bora pessoal, bora pessoal, dá uma voltinha pessoal, depois de uns dias enferrujados estamos aqui Creio que uns 6 dias, né? 7 dias por aí, sem gravar nossas ruas pra vocês Hoje a gente volta, e assim a gente tá pedindo proteção a Deus pra mais um dia Vou conferir mais um vídeo pra vocês, mais um trajeto Nossas queridas, ou a cidade de Garcimba de Detro, são exatamente 4 horas da parte, viu? Hoje mais cedo, machado fora Machado fora na melhor idade, porque... Oi, o coro... por a machado vai... do erro É hoje que o chicoto estralha Deixa eu aqui mandar um abraço José Martins, lá em Recife, tamo junto, José O José tá pegando no meu pé direto, Carlinhos, o José Oi José Amigo José Martins, tamo junto, abraço heróis Francisco de Arro, Francisco de Cabriúva, São Paulo, tamo junto Era boa lá de São Paulo, Rio de Janeiro Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa aí nos comentários Se a gente lembrar, a gente vai estar reforçando pra vocês Eita pessoal, chegou um circo na cidade, viu? Hoje a gente foi gravar lá pra vocês A localidade Onde que ele se encontra montado Galera aí que não assistiu a Índia Pra ficar sabendo Liga aí no meio A mulher do milho A gente teve que toda semana aí Ela dá uma passada vendendo milho verde Feijão verde Farva verde E o preço, meu filho Vai caber no seu bolso certinho Galera é boa de remílio Tamo junto Toma boa de remílio Nossa vida que se curte Meu filho Luiz Henrique O sol ainda tá batendo, meu filho Bora Bora Brincão Guedes lá em Brasília Galera boa de Brasília tá acompanhando nós Diretamente na tela do Notifogo Agora Seu amigo Léo Léo das Verduras Vamos dar uma acelerada Uma acelerada aqui Porque o sol ainda tá quente Pessoal ainda Não vou dizer que eu tô 100% Mas do jeito que eu tava Aí é de se agradecer a Deus, né? Aí tudo, pessoal O que acontece na vida Da gente Seja ruim Ou bom, né? Temos que agradecer Talvez a gente esteja doente Pelo Pelo livramento de Deus, né? Você não pode sair de casa ali Posso ser que Que ele esteja Hora, Zé de Ciencias Boa tarde, Zé de Ciencias Posso ser que ele Esteja Te livrando de alguma Uma coisa, né? Olha o Rio Tinto, meu filho Esse tá parado Nem o painel tá pegando Queria saber pra onde ele ia Será que esse danado Será que esse danado Chega em Patos? Eu agora Eu quero ir pra Patos Eu quero passar De João Pessoa E quero bater em Patos Vamos embora Vamos embora concluir Sai da Brararuna Sai da Brararuna Sai da Brarçola Ponta Nosso amigo Mordinho do Caranguixo Abraço Zé do Caranguixo Agora eu vou de Bahia Nosso amigozinho Vem da Baxetuba São Paulo Vem lá É marcha em cima de marcha Lembrando a você que macho tá tem forró Viu Acho que já tem forró E o canal irá acompanhar pra você Entregar em vídeo Então fica legal Patidão que a gente tá postando aí pra vocês Deus quiser Como eu vou de Indaiatuba São Paulo Tamo junto Abraço pra todo mundo aí Fiquei sabendo que vocês Diretamente do trabalho Tá acompanhando nós Nossa amiga Arceza Alves Eu acho que eu vou comprar um caminhoneta Beleza Com a caminhoneta Que faz o que mulher Vai Maria Júlia Sai com a caminhoneta Maria Júlia Vai Maria Júlia Vai Maria Júlia Vai Maria Júlia Galera aí Quiser ajudar o canal Tá passando a chave fixa na terra Todos os vídeos A gente tá deixando aí a chave fixa Galera quiser dar uma força pra nós Só agradece Deus possa abençoar Retornar Lidar em duplo O que é o que é o que é o que é? A gente tá deixando a chave fixa O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou te dar a chaveux Valeu turma, abraço, é nóis Tamo junto, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo Machado tem que falar Rio se prepara